A ideia é que a gente possa tratar do subdesenvolvimento latino-americano a partir de uma perspectiva que engloba o papel dos Estados Unidos na região, historicamente, né? Então, assim, entender como que o nosso subdesenvolvimento hoje é resultado também dessas práticas intervencionistas, né? E a gente vai focar inicialmente, assim, num apanhado de como que se dá, como que se formula a política externa dos Estados Unidos passando pelo século XX, período da Guerra Fria, intervenções durante esse período na América Latina até o período contemporâneo, né? A ideia, então, é que a gente se encontre uma vez por mês, excepcionalmente duas vezes ao mês, tá? Mas vão ser nas quintas-feiras, então, atividade presencial aqui na UFSC nas quintas-feiras pela manhã. E por conta das solicitações que tivemos, vamos também abrir em formato híbrido, então, vai ser possível acessar remotamente esse curso. São 13 aulas, isso, de agosto de 2022 até julho de 2023. E a ideia, num primeiro momento, nas primeiras aulas, é tratar da formação realmente da política externa dos Estados Unidos, né? Enquanto as bases, né, dessa política externa e da própria hegemonia estadunidense e a representação da América Latina nos Estados Unidos. E depois, sim, passar cronologicamente para o papel dos Estados Unidos na América Latina a partir, ali, né? A gente se empatizando muito a Guerra Fria e chegando até o período atual com intervenções que não são mais tão... De tão fácil identificação, né? Como era, então, no período da Guerra Fria, mas que se mantém a partir de instituições e de práticas que são terceirizadas. É, acho que não é possível, né? Acho que falta, realmente, uma compreensão, assim, do papel desempenhado pelos Estados Unidos historicamente na região e como esse papel, ele é homogêneo, assim, ou seja, independe, né, de partido político. A política externa estadunidense, ela é muito homogênea em termos de inimigos que são, né, os mesmos, ações desempenhadas. Então, não é, eu não vejo qualquer diferença, assim, entre um governo democrata ou republicano em termos de atuação na América Latina, né? Acho que falta, então, a gente analisar como que as intervenções dos Estados Unidos na América Latina formam um padrão, assim, né, histórico de atuação. E isso, de novo, independe do partido político vigente. Eu vejo que, daí a importância de um curso que visa tratar, né, de como que o nosso subdesenvolvimento, de fato, ele está extremamente interconectado com ações intervencionistas estadunidenses. E que, claro, conta, quando eu falo estadunidense, estou falando de uma classe dominante estadunidense, né, e que encontra respaldo numa classe econômica latino-americana também, né? A gente não pode ser ingênuo de imaginar que é uma intervenção externa sem qualquer tipo de mobilização interna, né? Mas a ideia do curso, então, é justamente isso, é entender essas dinâmicas a partir de uma perspectiva crítica, realmente.